Beleza, moda, estilo de vida, cultura, destinos, gastronomia, diversidades praianas. Tudo isso no programa Mulheres Maduras. Mulheres Maduras hoje em Búzios entrevistando duas artesãs. Não só artesãs, porque aqui em Búzios todo mundo faz história. É ou não é, meninas? Com certeza. Patrícia, vamos começar por Patrícia. Patrícia, conta um pouco da sua história pra gente. Olha, a minha história é bem diferente. Não tão diferente pra quem leciona, porque eu sou professora de história. Me apaixonei por história, por meu pai ser historiador também. E ele adora, ele sempre adorou muito a questão da história. Eu cresci no meio dos livros e acabei, por um descuido, acabei fazendo história também. Me apaixonei pela área. Sou professora há mais de 19 anos, lecionando ou trabalhando diretamente com educação. Além de ser professora também, eu trabalho na parte de artes gráficas. Já tirei um pouco de fotografia, filmei algumas coisas também. E artesanato sempre foi um hobby. Professor hoje no Brasil, a gente tem que se virar em mil. E o artesanato foi uma busca também pra conseguir unir o útil e o agradável. Unir a questão financeira, pra engrossar um pouquinho mais a renda familiar. E a questão do prazer, que é maravilhoso lidar com artesanato, reciclado, criar. Eu gosto muito dessa parte de criação. Acho que até porque eu gosto muito dessa parte da criação de design gráfico. Quando é design, a gente precisa ter uma criatividade bem elevada. Então, eu junto isso tudo, faço um grande pacote e comecei a ter ideias, criar. E foi aí que eu me juntei com a minha irmã, Débora, que aí deu tudo mais certo ainda. Detalhe, somos três professoras fazendo arte, fazendo um pouquinho de tudo aqui na cidade, né? E você, Débora, conta pra gente. Então, eu também sou historiadora, por formação, já dou aula há 27 anos. Estou aí no magistério, desde os pequenininhos até os mais velhos, até o ensino médio. E artesanato surgiu, na verdade, na necessidade de fazer algumas festas infantis para a família. Então, os sobrinhos foram crescendo, a gente foi fazendo festinha pra um, festinha pra outro. E o artesanato foi surgindo devagar na minha vida. Até que tomou conta, dessa vez, também por uma questão de associar a necessidade financeira, de ampliar a renda familiar, como também uma necessidade terapêutica. Porque quando você se envolve numa peça de artesanato, você acaba esquecendo do mundo, né? O poder da criação é um poder divino, onde você envolve aí todos os sentidos que o ser humano tem, todas as habilidades. E aí foi nesse sentido que eu comecei a criar as minhas peças, desenvolvendo todos os sentidos e ampliando aí a necessidade da questão da renda familiar. Deu super certo. Hoje a gente faz parte de um projeto em Armação dos Búzios, que é o projeto da Feira Nordestina, que acontece todos os domingos, né? Aqui na Rasa. E a gente expõe o nosso material. É diversão, é lazer e é fonte de renda. E a gente fala muito de escola, né? Que professor acaba tendo mil e uma utilidades, tendo mil e uma funções. Mas a gente também não consegue largar uma sala de aula, né? Não, não conseguimos largar a sala de aula. O artesanato, ele entra nas horas vagas, né? A fonte básica nossa é o ensino, é a educação. E o artesanato, ele entra mesmo com esse fator de válvula de escape, de terapia ocupacional, pra que a gente possa realmente ter mais até ânimo e garra de produção em sala de aula, que não tá nada fácil. Inclusive na sala de aula, eu sei que vocês acabam levando essa função do artesanato, da terapia, pra sala de aula. E como que os alunos recebem isso? Ah, super bem, né? Porque as aulas lúdicas, né? Você levar a criação pra dentro de sala, e a gente que gosta de trabalhar com artesanato, isso ajuda também numa aula de história. Construção de um feudo, por exemplo, e outras mais, de uma caravela. Então, isso é bacana, porque você traz o artesanato, você traz a coisa lúdica pra dentro de sala, que os alunos pouco têm noção de como seja feito. Então, você tá ali, se envolve. O prazer é duplo, né? O prazer é a questão do ensino e também a questão da montagem, de estar com eles ali, ensinando também essa outra parte que a gente tanto gosta. E o aluno, quando a gente fala que a gente vai montar alguma coisa, a primeira reação deles é, tem que trazer material. Mas, depois do processo pronto, quando ele pega uma peça que ele produziu, fala pra gente, Débora, como é olhar pra esse aluno, os olhinhos deles brilhando, dele brilhando, né? Porque produziu aquilo. É maravilhoso, não é? É maravilhoso, é gratificante. Eles se sentem proprietários daquela fabricação, daquele objeto, né? Existe até momentos de competição pra ver quem fez melhor, quem se desempenhou mais na peça. Então, assim, o aprendizado, ele fica significativo. Ele não fica estanque e ele não fica memorial, né? Ele vai pro resto da vida. É uma coisa que o aluno nunca mais vai esquecer. Então, assim, seja no campo da arte plástica, artes cênicas, seja na questão do artesanato puro e simplesmente, seja na questão da música, da poesia, se você cria e se ele faz parte do ato da criação, isso vai ficar marcado na vida dele pra sempre. Infelizmente, no nosso país, a arte ainda não é tão valorizada, mas a arte, ela transforma, ela muda totalmente a educação das crianças e dos adultos também. As pessoas que têm um envolvimento com a arte, elas conseguem ver o mundo de outra forma, ver as pessoas de outra forma, não é? E me diz uma coisa, meninas, de onde surgiu Santa Chita? Quem vai explicar? Bem, o nome Santa Chita foi decidido entre eu e Débora, né? Essa questão da Chita, né? Muito brasileira, a questão da Chita, esse pano maravilhoso, tão antigo, mas que é tão rico de cores, de alegria. E como nós somos duas pessoas, graças a Deus, muito alegres, e a gente expande a alegria onde a gente passa, a gente está sempre demonstrando sermos muito alegres, e essa questão da Chita, ela demonstra essa alegria na parte de criação. A questão da Santa foi pela questão também até da própria religião, da religiosidade, né? Não religião específica, mas que a gente possa demonstrar com, por exemplo, a parte de santos, né? A gente trabalha um pouco com imagens sacras, Nossa Senhora, temos o São Francisco de Assis, e outras mais, e outras mais imagens, dependendo até por encomenda e tal, a gente faz. Então, eu acho que essa questão da Santa, porque a Chita, na mão do artesão, é santa. Porque você cria peças maravilhosas, né? Tecidos riquíssimos em cores, então você cria coisas tão lindas, de um tecido tão barato, um tecido que tem um valor muito pequeno, mas cria peças maravilhosas. Por isso que é santo. É santo você criar uma coisa tão rica. Então, a gente tentou misturar essa questão da cor, da valorização desse tecido tão rico e tão brasileiro. E, Débora, qual foi a primeira peça que vocês criaram? Você lembra? Lembro. A primeira peça criada pela Patrícia foi a questão dos cactos e dos santos, foram as primeiras peças dela. E as minhas primeiras peças estão ligadas às bonecas. Então, assim, o bom é que juntou o útil ao agradável, porque juntou o ar mais sóbrio nordestino, a característica mais marcante nas peças da Patrícia, através dos cactos nordestinos, através da representação das imagens, sacras, e aí tudo a ver com o nosso tema escolhido. E juntou com a questão da criancice, de ser peralta, de gostar de brincar, que foi através das criações das minhas bonecas e dos meus bonecos. Então, daí, a primeira peça criada pela Patrícia foi realmente cactos e santos, foram as primeiras, e as primeiras minhas foram as bonecas e os bonecos. E vocês já faziam as artes dos bonecos antes da Santa Chita? Como que bateu aquele salão? Vamos criar a Santa Chita. Eu, por exemplo, eu sempre, como o Débora falou a questão de festas, eu também ficava muito metida em algumas festas e tal. Uma pessoa pedia, pô, tem como fazer isso, não sei o quê. E a gente tentava criar, né? Eu, pelo menos com a minha família, eu tentava criar alguma coisa, ou algum presente, ou alguma coisa assim. E aí, a questão de fazer os cactos, de fazer esses santos, eles foram criados, mas por uma questão, assim, particular. Eu queria muito fazer para dar de presente, né? Já que eu gosto muito dessa parte da criação, de fazer, do manuseio. Então, eu queria criar para dar de presente às pessoas. E, a partir daí, as pessoas vão falando, poxa, que legal, que bacana. Tem também, nesse meio tempo, a minha mãe, que também trabalha com essa questão da costura das peças. Ela até me ajuda, ela faz a parte mais da estrutura e eu faço mais a parte do acabamento, né? Inclusive, minha irmã, quando casou, ela fez um boneco do Santo Antônio, que, em vez de jogar o buquê, foi jogado o Santo Antônio. Que hoje é super em alta nos casamentos. Exatamente. A partir daí, a gente também teve algumas encomendas, tivemos algumas encomendas. Esse Santo Antônio. Então, quer dizer, a partir daí, a partir das pessoas falando, olha, que bacana, que bonito, que bem feito. E aí, surgiu essa vontade, realmente, de fazer. E, como a Débora falou, a questão da feira nordestina, que, para a gente, foi um empurrão, porque, na verdade, a feira é perto da nossa casa, faz parte do convívio social da rasa, faz parte de búzios. Então, nós mergulhamos de cabeça para entrar nessa questão de vamos produzir, vamos vender, vamos mostrar o que a gente sabe fazer, também, além de lecionar. Aí, foi mais ou menos isso. E tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Com a feira nordestina. Sem dúvida, tudo a ver. Vamos dar um break e voltamos já já com mais Débora e Patrícia e artesanato para vocês. Lembrando que este programa tem o apoio de Aroma Shopping Parque Lagos. E o meu escolhidinho da semana foi esse, Amende. Gente, brilho extra no seu cabelo. Vale a pena, principalmente agora, que está chegando o verão. Ricos TV A melhor programação para você. Música Música A melhor programação para você. Voltamos com mais Mulheres Maduras para você e artesanato em Búzios. Lembrando vocês que o meu look é inteirinho da Magda Campos. Espaço Magda Campos. Débora, E essa destreza em manusear os tecidos, isso vem desde pequena? É, na verdade, vem desde a adolescência, né? Quando eu era adolescente, eu costumava ver minha mãe costurar. Minha mãe já fazia costura para fora, ela atendia um público significativo da região onde a gente morava, no Rio. Tinha várias encomendas, não era de artesanato, era de roupas, mas eu via aquele mundo de tecidos na sala, e aquelas linhas e agulhas se misturando nos tecidos, caindo pelo chão. Aquilo me encantava. Eu tentava ajudar da minha forma, sei que eu atrapalhava mais do que eu ajudava, mas isso me chamou para o mundo do artesanato, de certa forma, porque os retalhos vinham para as minhas mãos. E daqueles retalhos eu fazia as roupas de bonecas, eu fazia alguns enfeites de mesa, e daí foi aguçando essa necessidade de aprender um pouquinho sobre o artesanato, principalmente a arte em tecido. Com a crise financeira que nós chegamos agora no nosso país, eu busquei uma segunda alternativa de ganhos para incrementar a renda familiar. E nessa busca, a primeira coisa que eu pensei foi fazer artesanato com tecido. Fui fazer cursos de arte em tecido para me especializar, aperfeiçoar o meu trabalho, trazer um trabalho com qualidade para o público. Nós sabemos que artesanato não é brincadeira, daí a valorização que é necessária para o artesão e que o nosso país não dá. Os verdadeiros artistas ficam muitas vezes escondidos nos seus pequenos ateliês de fundos de quintal. Então, assim, eu precisava buscar uma especialização maior para trabalhar com esse material. Busquei uma pessoa que é referência, que é costureira aqui em Búzios, que trabalha no nosso movimento social de armação dos Búzios, nos CRAs, e ela, Eliane, pôde, então, me auxiliar nessa busca de aperfeiçoamento da minha técnica. E hoje, eu fico muito feliz de estar podendo expor esse trabalho. São trabalhos que são gratificantes porque cada peça tem uma história, nada é feito por acaso. Nós pesquisamos antes a tendência de mercado, a necessidade, o que o público busca, qual é a peça que é mais solicitada, porque como a gente trabalha com o público, a gente escuta o público primeiro para depois, então, a gente pensar, planejar e produzir aquela peça. É claro que a criação está sempre em primeiro lugar, mas a gente precisa estudar o mercado também. Então, eu penso que o artesanato dessa forma caminha melhor. Ainda precisamos caminhar bastante para a divulgação da produção, para a valorização da produção. Muitas vezes você pega um ou outro que chega perto de você e quer botar sua peça a um preço irrisório, insignificante, porque não valoriza, porque não vê quantas horas são necessárias para a produção daquela peça. Por exemplo, hoje fazer uma boneca você demora cinco horas. Então, são cinco horas de trabalho consecutivo, fora o material investido, fora a energia, que você sempre tem que estar com uma energia muito boa, muito positiva, porque em tudo que a gente faz tem que ser assim, senão não sai perfeito, e a gente sempre busca a perfeição, a melhor forma de apresentar e de mostrar o nosso trabalho. E é incrível, você falou da sua infância, como detalhes da nossa infância em alguma parte da nossa vida vão aparecer e vão marcar, tudo acaba voltando. É verdade. E o que vocês mais gostam de produzir? Cada uma deve ter o seu predileto. Eu adoro a parte dos santos, eu adoro, eu me identifico muito com a questão do rosto, os detalhes do rosto, da expressão facial, porque aí eu coloco um pouco da minha alegria ali, eu quero passar uma imagem desses santos, dessas imagens, todas sorrindo ou então com carinhas diferentes, mais meigas. Talvez até pela busca mesmo de uma coisa mais positiva de vida. E o que deu muito certo entre Débora e eu foi justamente essa questão da alegria que nós temos. A alegria de estarmos juntas já de muito tempo, a gente tem uma amizade muito longa, antes de minha filha nascer, nós já éramos amigas, então a gente une o útil e o agradável de estar com ela, de produzir com ela, de criarmos juntas, ela fica na madrugada, passa a madrugada realmente na máquina, costurando, produzindo suas peças, a gente fica aqui, eu e minha mãe também fazendo produções e a gente fica trocando alguns torpedos, mostrando, olha o que eu fiz, olha o que ela me mostra, desculpa, estou no tempo antigo, estou jurássica, a gente fica trocando whatsapps, fotos, imagens, dizendo, olha o que eu produzi, olha o que foi feito agora e sempre com esse astral maravilhoso que quem conhece, Débora e Patrícia, sabe que nós somos assim, super, super ultra astral, porque a gente tem que ser assim, essa questão realmente da crise que pegou a todos nós, veio de uma forma muito grotesca, muito bruta, isso atingiu demais o orçamento, então a gente tinha que fazer alguma coisa, quantas vezes nós aqui mesmo, nesse espaço, a gente se perguntava, irmão, o que a gente tem que fazer para poder conseguir engrossar um pouco o caldo, né, familiar aí, porque a gente precisa ter uma renda a mais, né, e aí a gente sentou várias vezes para conversar e aí a gente viu realmente essa questão do comum, a questão do artesanato e surgiu, apareceu a feira nordestina e aí caímos de cabeça. E Patrícia, você disse que gosta do Santos. Quando você vai fazer a pesquisa do Santos, né, que Santos eu vou fazer agora, é o Santos que te escolhe ou você que escolhe o Santos? Ah, é o Santos que me escolhe, é o Santos que me escolhe. Eu gosto muito de fazer Nossa Senhora, mas eu acho que eles me escolhem mesmo, porque é aquele momento, o que que eu vou fazer? Ah, não sei, eu acho que hoje vai ser uma Nossa Senhora, eu quero fazer uma Nossa Senhora do Rosário, né, a minha próxima agora eu quero fazer. Eu sou apaixonada pela cultura africana e a Nossa Senhora do Rosário é muito brasileira, né, aquela coisa muito assim, nossa, e eu quero fazer. A próxima peça produzida será essa, com certeza. E você, Débora, em quem você se inspira? A minha grande inspiração é minha filha. Que já é uma boneca. Pois é, então assim, eu olho pra minha filha e penso no que ela gostaria de brincar, né, ela é muito alegre, ela adora brinquedos, ela adora brincar, ela tem nove anos de idade, mas ainda é muito infantil, graças a Deus por isso, e aí ela pede algumas peças e é minha fonte de inspiração, eu vou atrás dessas peças. Então assim, a minha inspiração é minha filha, né, daí a questão de eu abraçar as bonecas. Então, quando eu pego uma boneca pra fazer, eu consulto a ela primeiro. Júlia, e que cabelo eu ponho aqui? E que rostinho? E que sorriso? E que roupa? E com certeza ela opina em tudo, inclusive ela senta pra costurar junto comigo, remetendo ao que eu fazia com a minha mãe, né, e aí os retalhos são dela, ela tem uma máquina de costurar infantil, ela costura as bonecas dela, as roupinhas dela, então assim, minha grande fonte realmente de inspiração é minha filha. Quanto às bonecas, eu, você perguntou pra Patrícia se os santos escolhiam ela ou ela escolheu os santos. Eu acho que assim, eu escolho o rosto da minha filha naquele dia pra representar através da boneca, eu escolho a roupa que minha filha gosta de vestir e aí represento dessa forma, né, e a primeira a brincar com as peças é ela. Dando certo, vai pro mercado. E quantas peças você já teve que duplicar pra ficar uma com a Júlia? Olha, quase todas, quase todas, tirando aí as peças que são utilitárias pra casa ou pro carro, as demais, os brinquedos, quase todos eu duplico pra ficar com ela, se não dou a primeira matriz pra ela, né? Então existe esse caso também. E meninas, vocês estão aqui na feira, mas quem não é de buja, vocês vendem pra todo o Brasil, como que funciona? A gente tem o Instagram, Santa Chita, temos também o Facebook, tem uma página do Facebook de Santa Chita, pode procurar lá que vocês vão encontrar, e aí aceitamos encomendas, é só entrar em contato com a gente, temos os nossos telefones também no próprio Face, é só entrar em contato com a gente que a gente produz a peça que você desejar. Pra casamento, evento, animatório, qualquer tipo de evento. E os cactos? Como que surgiram os cactos? Os cactos surgiram pela questão até da própria feira nordestina. Eu sou apaixonada por cactos, eu sou apaixonada, mesmo, eu não produzia assim, em larga escala como produz agora pra feira nordestina, mas eu sou apaixonada. Eu acho que eles são muito maravilhosos, é muito mágico, eles são mágicos. E essa questão de utilizar a chita, o colorido, pra uma planta, que é tão simples, só espinho, verde, ou até meio amarronzada, vamos dar cor a isso, vamos trazer ele cada vez mais brasileirado, mais nordestino ainda. Então, juntamos a chita com a ideia do cactos, a produção desse cactos, pra trazer vida pra dentro de casa. Que cactos nada mais é do que vida. Você abre e você sabe que é o centro dele e você tem um líquido ali dentro que mata a sede de quanta gente que fica até no deserto. Então, eu acho que é o símbolo da vida mesmo. E nordeste tudo a ver, cactos, nordeste. Então, a partir daí, dessa questão da cor, de mostrar vida, trazer vida pra dentro de casa, surge a ideia dos cactos. E eles ficam lindos, coloridos, né? É, ficam. E eu vejo também que tem peças que tem função, não só em feite. Tem ali um porta controle, vocês fazem também as necessárias, os sojinhos, não é, Débora? Isso, fazemos, fazemos utilitários, né? Pra casa, desde objetos que vão ter função em banheiro, sala, quarto, né? Até objetos mais simples que servem como decoração desses mesmos ambientes. então, nós trabalhamos com porta-lixeiras de carros, com necessaires, com porta-celular, porta-controle remoto, isso tudo através da brincadeira, isso tudo através do lúdico, do colorido dos tecidos, através de brinquedos mesmos que se transformam em utilitários, né? Pra que as casas fiquem mais dinâmicas, mais coloridas, mais agradáveis, e que nos remeta a essa época nossa de vida, que é essa época da infância, né? Que é tão mágica pra cada um de nós. E que hoje em dia a gente tem uma perda significativa dessa magia. As crianças cada vez mais se tornam jovens e adultos ainda em idade muito térreo, né? Então, a gente precisa resgatar esse modo de ser e de brincar da criança de um tempo atrás, né? Ser criança é muito bom. Então, é transformar os nossos ambientes em ambientes coloridos, aproximar, né? Um detalhe de um brinquedo a um utilitário, isso faz com que as nossas casas fiquem um pouco mais agradáveis de estar recebendo as nossas visitas, compartilhando com os nossos amigos e brincando com as nossas crianças. E detalhe, o Natal está chegando. Verdade. Tem presente para todo mundo. Você falou da infância, eu me lembro muito da minha infância de uns saquinhos, não sei se vocês já fizeram algum resgate de brincadeiras com a Santa Chita. Eram uns saquinhos que a gente tinha que jogar para o alto, eu não sei se era Três Marias. Três Marias. O que vocês já fizeram? Não fizemos não, mas de repente entrar até nessa parte de brincadeiras... não conhecem. Bacana, não conhecem. Isso eu guardo na memória até hoje, sentadinha na escola com as amigas. A minha avó costurava para mim. Eu não me lembro se era areia ou se era arroz, devia ser arroz. Arroz. Em São Paulo não tinha areia onde eu morava. Então, ela costurava com arroz e a gente jogava. Tinha uma forma de jogar, de você jogar para o alto, saquinho. Ótima ideia. Gostei. Gostei. vai ficar coloridémico, maravilhoso. É verdade. Buscar realmente essa questão infantil, a brincadeira, já que nós temos bonecas. Vir com essa questão das brincadeiras, eu acho legal. Fazer um resgate. Gostei da ideia. Gostei. De repente, para a próxima produção. Eu caio. E alguma história engraçada, alguma história bacana que marcou vocês? Algum cliente? Teve um cliente que marcou a gente. Lembrei. Esse cliente é realmente uma história engraçada. Ele chegou à feira no final da feira. A feira já estava praticamente no horário de término. Ele chegou com as roupas dele de trabalho. Ele era marcenia, então chegou com as roupas de trabalho. E a gente imaginou que ele tivesse ido à feira exatamente só para consumir as comidas deliciosas que tem na feira e que são características do Nordeste. Até porque ele se dirigiu às barracas de gastronomia da feira. Passou direto pela nossa barraca que abre a feira que é a barraca de artesanato. E eu brinquei com a Patrícia. Eu falei assim, está vendo? Hoje a gente não vendeu muito e vai continuar sem vender. Olha o público que está chegando. está chegando para comer. E para minha surpresa, ao chegar de outra barraca que eu fui visitar e deixei a Patrícia na nossa, para minha surpresa, quando eu cheguei, a minha boneca Emília não estava mais em cima da nossa barraca. E aí eu perguntei para ela, cadê a Emília? Ela falou, acabei de vender para aquele rapaz que você disse que não compraria artesanato. que viria só para comer. Então, eu achei, a gente morreu de rir na hora porque realmente é aquele dito popular, né? É pagar com a língua. É verdade. Eu critiquei de alguma forma, de forma incorreta, fiz um comentário achando que ele iria consumir na gastronomia e quando acaba ele não consumiu na gastronomia eu vou a minha boneca Emília. Tá vendo? Então, foi um fato engraçado. É verdade. E a Emília é atemporal, né? É incrível como vão passando as gerações e a Emília sempre se apresenta de alguma forma, As pessoas sempre querem uma Emília, né? É verdade. Agora, nós tivemos um espetáculo de balé maravilhoso de uma academia local Adriano Labis e nesse espetáculo foram feitas apresentações do Sítio do Picapó Amarelo. Nessas apresentações, 20 crianças dançaram com 20 Emílias produzidas pela Santa Chita. E elas adoram, né? Adoram. Nós tivemos, inclusive, outras encomendas. Porque nós vivemos praticamente a primeira geração da Emília, né? É verdade. Do Sítio do Picapó, que era totalmente diferente da Emília de hoje. Com certeza. Mas as crianças ficam encantadas até quando você passa os filmes mais antigos, né? A Emília realmente é um personagem que encanta, né? E sabe uma coisa que eu percebo nas crianças? Ao pegar as bonecas de Débora, né? As bonecas produzidas pela Débora, elas se encantam porque eu acho que elas estão tão já envolvidas com essa questão dessas produções, dessas bonecas de plástico, né? Made in China. Então, já está muito assim. Então, quando eles pegam uma coisa produzida por uma pessoa que produziu manualmente, elas se encantam. e é justamente esse encantamento que a gente quer buscar, não só nas crianças, mas nas pessoas. E fica aí até um apelo. Pessoal, Natal está chegando, vamos valorizar o trabalho manual, vamos valorizar o artesanato, principalmente o artesanato local. Temos pessoas maravilhosas, né, por buses todas, que trabalham com o artesanato, trabalham muito bem. Vamos valorizar, porque isso sim, são peças que ficam, que têm personalidade e vale a pena realmente investir nisso. E alguma surpresinha para o Natal? Vamos ter Papai Noel? Vamos ter Papai Noel, vamos ter Mamãe Noel, árvore natalina, boneco de neve com características de bonecos de surf, de praia. Uau! Vamos inverter aí os valores, já que a gente não está na neve, né, já que a gente tem um complexo de praias maravilhosas. Então, vai ter lá o boneco de neve segurando uma prancha de surf. Vai ter lá os motivos natalinos, os nossos anjos, que é para compor exatamente os santos da Patrícia, vamos ter os anjinhos natalinos e os anjinhos afrodescendentes, não só os anjinhos branquinhos e rosados, porque a nossa terra é um caldeirão. Então, nessa multiplicidade de etnias, a gente também precisa representar isso no artesanato. Sem dúvida. muitas novidades para o Natal. Teremos presépios também, vamos fazer um presépio bem bacana, guirlandas, bastante coisa legal. Então, estão todos convidados para conhecer os artesanatos da Débora e da Patrícia da Feira Nordestina em Buzes ou pelo Instagram Santa Chita ou pelo Facebook Santa Chita. Meninas, foi ótimo o papo. Prazer, muito bom. Vamos aqui ter as vendas para o Natal. estamos juntos para isso. Com certeza. Ao som de Dora latindo, os amigos construindo e é isso aí, porque a gente faz arte em qualquer lugar. Fiquem ligados todas as semanas Mulheres Maduras. Se você não tem canal 6, ricoscv.net ou então pelo aplicativo da Google Play. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri